Hoje temos uma plateia bonita, seria bom se a comunidade sempre participasse das nossas sessões para tomar conhecimento do que esta casa realiza ou não em benefício da comunidade de Barros Roqueiros. Importante também a presença dos taxistas, infelizmente o superintendente não pôde comparecer para que vocês pudessem ter algumas dúvidas e também fazer suas reivindicações, apresentar suas reivindicações e dizer também que a categoria dos taxistas de vez em quando são perdas de surpresa com alguma malvadeza iminente à categoria. Então eu queria desejar a vocês boa noite, o representante ali do manifesto lá dos bloqueamentos que está lutando bastante pela comunidade dele, boa noite, boa noite aos amigos parlamentares, boa noite à mesa, depredadora, pastora Salete, vice-presidente, Alesson, primeiro-secretário, boa noite, boa noite ao presidente Alberto Maceiro. Hoje, esta casa se deslocou até a Adela, uma reivindicação antiga da comunidade. O momento em que fomos atendidos pelo doutor Antônio Sérgio Ferrari, presidente da Companhia de Abastecimento de Sergipe, em função de uma moção de repúdio que esta casa protocolou naquela empresa, reclamando dos péssimos serviços que aquela empresa vinha oferecendo a electricidade, e ainda assim cobrando tarifa de esgurto, sendo 80% do valor consumido da água. A recepção foi muito boa, as explicações também foram complicadas, porém, nós fizemos a nossa parte. Estivemos com a pauta de reclamações da comunidade, principalmente relativa aos buracos que foram deixados na cidade após a instalação da rede de esgurto, e até hoje não houve um conceito responsável, inclusive faltando com respeito à comunidade de Barras Conqueiros, pois destruiu diversas calçadas, destruiu diversas áreas de lazer e não entrando em praças, não recuperando-as, deixando-as como deveria. Nos explicou, como foi dito pelo presidente, o doutor Ferrari, que a tarifa permanecia por conta do que é feito em todo o território nacional, que é essa cobrança. É feita em 80% dos estados e dos municípios. E 20%, disse ele, falava do presidente, cobravam 100% do valor consumido pela água. Essa não é uma afirmação minha, é uma informação do presidente. Bom, enquanto a partida apresentei para ele, o projeto de lei 301, 302, de autoria do deputado Augusto Bezerra, que prevê uma redução drástica nessa tarifa, que redistribui, de acordo com o consumo. Nesse projeto, a tarifa máxima pela voltação de esgoto é de 50% e, escalonadamente, chega a ser gratuita, de acordo com o nível de renda da sua amiga. Porém, essa proposta ainda está em estudo, nós não legislamos sobre a empresa Deso, quem faz isso é a Assembleia. Então, esses dois projetos estão tramitando, porém, eu sinceramente não vejo muita possibilidade de ser aprovada. Comentamos também a respeito do povoado do canal, por conta da falta de água histórica que temos lá, é um problema também da doleção frear, que é muito profundo, segundo ele. São 320 metros de profundidade para que a água seja botada, para consumo daqueles povoados. porém, existe uma previsão de uma linha da Deso chegar até lá, devido a fazer parte do área de expansão e diversas empresas e indústrias vão se instalarem naquela região e vai possibilitar comercialmente a instalação, uma linha de água para a distribuição de água para aqueles povoados. Ele se comprometeu, porém, em, no próximo mês, distribuir cada residência na próxima fatura, provavelmente, um conflito junto com a fatura, explicando quais as pessoas estão habilitadas a ser incluídas na tarifa social, que é reduzido ao valor de 50% do valor da guarda. Estivemos também na Secretaria de Segurança Pública em reunião com o prefeito da cidade, alguns secretários, João Helói, o coronel Júnis, a delegada Catarina e o delegado João Batista. o delegado João Helói, por conta do índice de criminalidade altíssimo que vem passando ao nosso município. Apesar dos esforços nas explicações, acredito que fará também um paliativo por conta do baixo efetivo daquela corporação que prometeu que irá aumentar o efetivo, aumentar as rondas e aplicar algumas normas aos moradores e aos comerciantes. provavelmente determinando horários e exigindo o cumprimento dos estatutos da criança e do adolescente e de algumas normas que vão tentar reduzir essa criminalidade. mas eu tenho hoje que repetir que a barra dos coqueiros aumentou a sua arrecadação porém não fez o dever de casa. Sequer fez o básico para socorrer a comunidade de uma difícil situação de moradia já enfrentada nos últimos anos. Não consciente a assessoria do prefeito que eu acho que é a mais culpada teria que ter a noção de que a arrecadação no curso anual não é perene ela não tem regularidade com essa informação na mão o assessor com o mínimo de boa intenção teria alertado o prefeito para não encharcar a máquina administrativa para que os recursos fossem direcionados para o povo de barra dos coqueiros para os serviços básicos de barra dos coqueiros algumas secretarias estão sufocadas por não conseguirem destinar recursos adequados para se manter para dar continuidade aos seus serviços veja que agora que era previsto tem que apertar o cinto e vai apertar o cinto onde no mais fraco determinação da administração municipal que corta as gratificações de alguns funcionários dos funcionários da administração do barra dos coqueiros afeta principalmente o funcionário efetivo aquele que teve um aumento de salário já agora sem ser retroativo ao mês de janeiro e ele continua perdendo para os quase quatrocentos cargos comissionados hoje existentes na nossa mamãe administração então é preciso repensar o modelo de administração que ele que faça a máquina funcionar de forma objetiva para a comunidade e não apenas arrebalhando assessores já prevendo campanhas futuras para garantir o seu custo e para garantir também esses votos para as eleições estaduais então essas atitudes administrativas tem como consequência o funcionário público efetivo que está perdendo as suas gratificações por conta da ineficiência da assessoria da administração municipal e está perdendo também a comunidade que deixa de receber os seus serviços básicos quando a arrecadação que porém próprio foi contribuído ele não atende volta porque este capital já está destinado encaminhado comprometido com uma folha que hoje não condiz com a realidade administrativa dos municípios que procuram trabalhar com seriedade então eu peço faço um apego à administração tem o juízo reduzam a folha de pagamento dos CC's na parte dos coqueiros não há necessidade por exemplo do secretário adjunto nós temos 19 secretários recebendo 5.500 reais e 19 adjuntos recebendo 3.500 reais então fica aqui a minha indignação por ver a minha esperança de ter uma par melhor ser conduzida de forma tão imoral eu digo mais eu disse 19 secretarias mas existem mais 5 secretários adjuntos que recebem também 5.500 reais então a arrecadação da par não vai comportar e também a comunidade não vai suportar tanta desordem com o dinheiro do povo para os coqueiros presidente muito obrigado por ano